Fala, rapaziada, beleza? Meu nome é Carlos Gomes e eu estou aqui para poder fazer um vídeo para você nesse meu período de férias, explicando um pouco do porquê eu escolhi seguir a carreira militar da Escola Preparatória de Cadastros do Exército, a SpaceX, né? E não fazer uma faculdade, um vestibular, né? Por que que eu, o Enem, por que eu decidi seguir esse caminho ao invés de seguir o caminho das universidades. Bom, antes de tudo, gostaria muito que você se inscrevesse aqui no meu canal, tá? É muito importante para mim, eu vi que a maioria das pessoas que assistem meus vídeos, eu até parei, fiquei um tempo sem gravar o vídeo, não estão inscritas justamente porque às vezes eu não dou esses avisos. Então, já de primeira mão, se inscreve aqui e curte, porque como você curte esse vídeo, ele entrega para mais pessoas e me motiva cada vez mais a fazer mais vídeos, mais e mais vídeos para vocês, tá? Então, faça isso, que isso aí vai me motivar bastante aí a dar uma sequência e constância aqui no nosso canal, beleza? E agora, eu vou começar com bastante vídeo, porque eu estou com o objetivo de alcançar o 100k ainda esse ano no canal do YouTube. Será que a gente consegue? Vamos ver, né? A gente já está no mês de agosto, nada é impossível, vamos correr atrás, beleza? Beleza? Essa é a meta. Mas vamos lá, por que que eu mirei nesse objetivo de estudar para SpaceX? Bom, antes de mais nada, meu pai era militar, só que ele nunca me motivou a seguir a carreira militar. Ele prestou o concurso da ESA, mudou a vida dele da água para o vinho, da família da água para o vinho, né? Só que ele nunca chegou e falou, filho, vai, segue a carreira militar, por causa disso, disso e disso. Nunca foi, né? Na verdade, meu pai me motivava a fazer o concurso de medicina, o concurso da faculdade de medicina, porque como ele era da área de saúde do exército, ele via que era de medicina uma área muito boa, tá? Só que existe algo que eu até aconselho os pais a fazerem, que isso motiva muito jovem, tá? Isso motiva muito jovem, que é, de fato, você fazer aquilo que o teu coração fala. Porque se você pensar em fazer algo pensando em dinheiro, em condições financeiras, cara, você vai ver que uma hora você vai te gerar uma depressão absurda, você vai ver que uma hora isso aí não vai fazer sentido nenhum, porque, perdão, o nosso corpo ele é muito adaptável, a nossa vida é adaptável. Então vai chegar uma hora que esse salário que você recebe dentro do estilo de vida que você leva, tipo, vai ser uma coisa normal, não vai pesar tanto assim. Uma hora isso que eu tô falando pra você vai fazer sentido lá na frente. Então quando você escolhe algo que você gosta, que você quer, você todas as vezes lá na frente que você pensar em desistir ou você pensar que tá difícil, você vai lembrar que você colheu, está colhendo aquilo que você ralou tanto lá atrás para conquistar, né? Você vai lembrar que você se dedicou muito pra estar onde você está agora. Na verdade é isso que vai te fazer se manter constante. E eu sempre tive muito, via vídeos militares, né? Via as formaturas, eu vibrava muito, galera fardada e tudo, vibrava muito com aquilo. E vi que isso seria muito bom pra mim, né? Porque é uma hora onde eu iria me adequar, me adaptar. Então, morando numa vila militar, onde muitos dos jovens também emprestaram consultares, eu pude ver meus camaradas que passaram antes de mim, como eles voltavam fardados, né? Com a roupa da escola preparatória que eles fizeram. Imagina o cara jovem, de 19 anos, 20 anos, voltando com aquela farda lá da da SpaceX, aquela platinona aqui no ombro, assim, bonita, dourada, aquela farda bege, botãozinho. Cara, aquilo ali é sem explicação, velho. Você pensa, do nada você é um adolescente, um jovem, tá andando de bicicleta, zoando, né? Sem rumo nenhum na vida, sem propósito nenhum na vida. No ano seguinte, depois de umas três semanas, um mês, o cara volta a sério com dinheiro no bolso, pardado, com status, com outros conhecimentos que só tem lá dentro. Cara, é uma parada que não tem como você explicar. E aquilo me motivou ainda mais a seguir, a seguir esse caminho. Me motivou ainda mais a correr atrás desse objetivo, tá? Bom, o primeiro ponto que motivou a fazer SpaceX, por quê? Foi que, cara, eu nunca fui um cara inteligente, como vocês me acompanham aqui, já sabem. Nunca fui, tive dificuldade absurda na escola, mas quando eu vi que segui a carreira dos oficiais, do oficialato, perdão, seria uma carreira muito boa, questão salarial, questão de plano de carreira, questão de oportunidade dentro do exército. Pô, vi que aquilo, cara, ia ser muito top pra aquilo que eu desejava. Só que eu tinha um desafio muito grande, que era passar no concurso da SpaceX, né? Porque foi mais de um cara que ia muito mal na prova, uma pessoa que tinha uma dificuldade muito grande no, perdão, na escola, ter que, cara, se aventurar pra passar num concurso que, pô, era nível nacional, com várias pessoas que já estavam estudando há anos e tal. Pô, foi difícil, mas eu aceitei esse desafio, né? Aceitei esse desafio e comecei a estudar. Então eu escolhi a SpaceX, a escola preparatória de cadência do exército, por quê? Primeiro porque eu acho muito top a parte da carreira militar, o meio militar é um núcleo, é uma bolha, galera. No meio dos meios militares, a linguagem, a convivência, o círculo social, é outra pegada. Não tem como você comparar com o mundo civil fora, o meio que você vive dentro do meio militar. Não tem como. Assim, eu, particularmente, porque eu ensinei e vi que foi fantástico, tá? Em vários critérios, questões de valores pessoais, né? Virtudes, o patriotismo, várias paradas. Outro ponto foi a parte da estabilidade financeira, porque aqui no Brasil, a galera fala que estabilidade financeira não existe, etc., mas querendo ou não, você trabalhar para o governo, né? No meio federal, pô, te dá uma certa segurança, assim, enviamos e conviamos. O salário não é alto, você não vai ficar rico, né? Milionário, apesar de que tem como, se você, pô, trabalha junto com a tua esposa, tua esposa tiver um grande negócio, tiver uma profissão X, você consegue ter uma vida muito diferenciada, mas, assim, tudo você, por mais que não tenha um salário altíssimo, você tem uma certa acessibilidade e condição de vida muito boa nesse aspecto, tá? O que você pode proporcionar para a tua família, seja em colégios militares, seja em planos de saúde, né? Que tem várias coisas. O plano de saúde do Exército, ele não é a melhor coisa do mundo, mas uma coisa que ele se destaca no Brasil, que qualquer plano de saúde, são ainda mais para doenças mais sensíveis, mais graves, essas coisas, o Exército, cara, não se compara, tem pessoas que estão no plano de saúde do Exército que, pô, às vezes gastam 30 mil, 40 mil por semana, por causa de... Ih, são várias paradas sinistras, né? Eu não tenho muito acesso, mas eu tô jogando um valor aqui por alto, tá? Não, nada específico, mas, assim, coisas altas, pessoas que têm doenças graves. Bom, é... Outra coisa também, né? A questão de você poder ter a flexibilidade de morar em vários cantos do Brasil, né? Muitos já acham que, ah, não é legal, fica se mudando e tal, você ainda pode ficar até no lugar durante muitos anos também. E outra coisa, você tem que entender, cara, que você morar em outros cantos do Brasil é uma espetacular oportunidade, né? Eu já posso dizer que já moria de norte-açúcar na família, nossa maturidade social, de conhecer várias culturas é outro nível. Se a gente parar, a gente tira um dia contando histórias que a gente viveu na selva, histórias no sul, histórias no sudeste e por aí vai. Coisa que eu também me fez decidir, que eu colho até hoje. Bom, de maneira geral, a parte 1 seria isso, que me fez escolher a espécie sexo. Sem esse ponto, espero que isso faça sentido pra você aí, beleza? Tamo junto, não vou editar esse vídeo, tá? Não tenho tempo, mas eu acredito que a informação vai te motivar na caminhada. Me siga nas redes sociais, você escrever nesse nome aí, em outras redes sociais paralelas aí, né, as outras redes sociais, você vai encontrar várias publicações minhas, né, várias coisas que vão te motivar também a continuar nessa jornada. Tamo junto, forte abraço, valeu!